Na quinta, é só surpresas. Se pensa que isto acabou, não acabou. O Ruben saiu. Tenho que sair! Lamento imenso, mas está expulso. A Marta voltou. A Romana ganha o fogo. Mais ninguém obtive sobre a minha vida. E a Gisela explodiu. Correto, não te dirijas a mim. Domingo na gala. Já sabe quem vai expulsar? Já sabe a votar na sua concorrente favorita. A quinta gala. Domingo à noite. Na TVI. Acompanhe a quinta, 24 horas por dia, no TVI Reality. Canal 12, exclusivo, nós.